Seu Isaac vai Vem trazendo aí um cacho, é seu Isaac? Olha só o tamanho desse cacho, gente Só os meninos não conseguiram aguentar Esperar o açaí amolecer, eles estão rolando o açaí a si mesmo Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje a gente vai fazer um vinho de açaí batido na máquina Esse açaí está novinho, a gente apanhou ele hoje E a gente vai fazer ele na máquina, tá bom? E eu vou mostrar tudo para vocês Então, vamos lá para o vídeo Vai de açaí, voa o açaí Está esquentando a água Ela já está perguntando do açaí Olha o Ednei, está começando a subir ele no açaízeiro Para apanhar o açaí O bichinho aqui é rápido Nossa, é alto Quanto de altura será esse açaízeiro tem? 25 metros 25 metros Ele bota o teçado nas costas E vai descer ali com as duas caixas de açaí Lembra que da última vez ele desceu com três, né amor? Tu lembra? Olha o roçado do vovô Foi Acho que ele vai vir com três Ele vai descer com três, Bia As três caixas ele está trazendo Cuidado Ó, o Ednei vai apanhar outro caixo aqui Nesse açaízeiro aqui só tem um caixo Mas também o bichinho é alto E o Ednei é rápido para apanhar Só os meninos não conseguiram aguentar Esperar o açaí amolecer Eles estão comendo o açaí a esse mesmo Direto do caixo Ah, eu gosto só dessa frutinha aqui, ó Ela é muito gostosa Será que falou que é não sei o que de cobra, né? Puxuxu de cobra, hein? Aí tem outro que tem meio Me dá um caroço aí do teu açaí? Não dá nada Seu Isaac vai Vem trazendo aí Um caixo, é seu Isaac? É Olha só também desse caixo, gente Ó Açaí do bom, hein? Açaí de jussara Açaí de jussara, né, seu Isaac? É E ele é bem cacheadinho, né? Bem cheio Agora a gente vai debulhar E daqui a pouco a gente vai bater lá na máquina Para fazer o vinho De açaí Ele ainda foi tirar mais, hein? Foi Rápido e fossuro, né? Que ele carrega três caixas desse Uma vez só Olha só, já encheu ali um paneiro Aí aqui tem mais três caixas Muito bonitos Não, ele já está ali garantindo o açaí dele Esse aqui está quase cheio, né? Vai dar mais do que tem 100% É Vai mesmo Esse daqui está molezinho de açaí E olha só esse tanto de açaí, meu povo Como mostrei para vocês aí Um paneiro quase cheio de açaí Vai dar para fazer açaí quase para a semana toda, né? Não vai dar para a semana toda porque o pessoal aqui é muito, né? Além de ser muitas pessoas tomam muito açaí também É isso aí Vamos lá fazer esse vinho de açaí Ele estava cansado porque ele apoiou muito açaí Agora a gente vai botar o açaí de molho Vai encher a chave aí Não, está bom Vai pegar tudo Divida na bacia Gente, olha só o que a Hilary e a Agatha acharam ali, ó Olha o tamanho desse besouro É cheio de morco Mostrei? Hilary Hilary está muito corajosa Eu não tenho nem coragem de triscar nesse besouro Cadê? Vamos ver se tem Se tu pega aí, vai Dá para a Agatha aí Para o fruzinho Dá aí para a outra, vai Vamos ver Olha Charles, olha, vem ver o tamanho desse besouro Ô tio, tio Olha esse besouro aí, ó Muito bem Vocês são demais Parabéns Olha só, gente O açaí já está de molho aqui Daqui a pouco a gente vai começar a bater ele Aí o superintendente do Ibama Aqui do Santo Alicante Bate o açaí da época O que eu me lembro do nome do carro Eu estou ali Eu passei o açaí Deixa aí embaixo mesmo Que eu não deu o gás aí É só mexer Agora a gente vai lavar o açaí Antes de bater ele, tá pessoal? Aqui ele já está mole Ele esfriar Agora bater ele quente não pode, né Vão? Não pode, mas só que A gente vai tomar logo, né? Aí se bater ele quente, ele fica quente, é? Fica quente, ele dá fica meio morno Fica quente, quente, quente? Ah, legal Agora vamos levar pra lá Agora a gente vai levar pra bater aqui no meu tio Que é aqui que fica a máquina Olha só, gente, que bonito esse açaí Olha essa aranha Olha essa aranha Olha gente, meus lábios estão todos roxo Que eu estava roendo o caroço de açaí E meu dente todo lanchado Mas é isso aí É muito gostoso, não consigo resistir Essa daqui é a máquina de bater açaí Aqui no meu tio A gente vai bater o açaí aqui Fora esse aqui, ainda tem mais ali, tá pessoal? Pra bater E aqui na máquina é bom que é rápido E a Stephanie ali, olha o beijo dela Só roxo de açaí Dá um sorriso aí Dá um sorriso Dá um sorriso É Vai começar a bater O seu bota primeiro o açaí Açaí é tio Depois vem a água, né? É, agora vem a água É, agora vem a água Esse daqui é o verdadeiro açaí natural Olha só Sem mistura nenhuma Só a papa É, agora vem a água É, agora vem a água Já tá cheirando, né? Menina, larga esse caroço de açaí Muito gostoso, ó, gente Tô com muito aqui na mão Gente, esse daqui é meu tio, tá? Ele é irmão da minha mãe É meu tio Charles Ele tem o mesmo nome que o meu marido, Charles Esse daqui já tá pronto pro consumo, né, tio? Esse daqui já pode ir direto pro bucho Dessa bacia aí azul Ele vai tirar e vai botar no balde Se encher esse barbo vai dar uns 20 litros, né? O balde desse é 20 litros? Ah não, esse daqui é de 18 litros, ó Aí que ele tira o caroço Ele tá tirando o caroço Ó O caroço já sai limpinho, sem trabalho nenhum O caroço já sai limpinho Isso que ele tá botando aí, gente, é açaí, tá? Que saiu do outro Ele tá misturando agora Pra ficar um pouco mais grosso Esse aí já é a lavagem do caroço dos outros, né? Que bateu agora há pouco Aí ele tira pra misturar com esse daí Vai botando água Enquanto o titio tá aí batendo o açaí Vou botar aqui lavando o resto que ficou Para trazer e bater junto com os outros Olha só, ainda ficou bastante, né? A janela tava? Porque aquela tava eu gostei? A cozinha é bem aí pra nós Vamos chegar lá mais 8 horas Já tem os tais daqui 6h30 Eu jogando a Stephanie comendo caroço de açaí Agora é melhor isso Como é que tá gostoso? É gostoso Meu dente nele é claro É muito bom Maravilha, muito forte Maravilha 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 Ó, esse balde aqui de 18 litros já tá cheio Aí a gente vai botar em outro recipiente agora Pronto Pronto Açaí finalizado 18 litros aqui, e aqui quantos tu acha que tem? Tem mais de 6 né Mais ou menos 8 litros Mais ou menos 10 litros 8 a 10 Então deu quase 30 né Quase 30 litros É, o tio tinha razão E eu falei, tio vai dar uns mais de 30 Já é acostumado Deu quase 30 Gente, o açaí acabou de bater Agora, a gente botou no freezer Pra gelar Daqui a pouco a gente vai provar aí com vocês, viu? E o começo aqui tá bom, hein? Meu sogro com meu avô aqui botando papo em dia Eu aqui só ouvindo E começou a anoitecer agora Começou a anoitecer também Esse é meu avô Seu Raimundo Esse daqui é meu sogro Seu Isaac É por isso que o seu apelidou o Luiz de Miguilão, é? É Que ele come muito também, né? Eu quero gravar esse nome Que a Jusen me falou Mas eu não me lembrei mais Esse é o Miguilão É o que come muito aí É Miguilão? É o que come muito O que é mandado pela mulher é o Mandico O Mandico é aquele que é mandado pela mulher Não, esse é o Mandico É o Mandico que é mandado É Mandico porque Mandico? É Porque já tem o nome, mandado Mandico é o mandado pela mulher Que nem eu e o seu irmão Era mandango É Quem é Mandico? É Mandico é o homem que é mandado pela mulher Quem é Mandico aí? Tem Mandico aqui no Catuí? Tem mesmo? É tudo Todo mundo, todo lugar tem Mandico Da minha época falando de mim A gente já fica só mandado pela mulher mesmo Não, a vez a gente diz assim A gente a vez não concorda A vez assim Fazer isso Não, tu não manda em mim não Eu digo Eu digo, eu mando Agora tu só faz o que tu quiser É Não, mas brincada Olha, preste bem atenção Não é Por maldade nem por nada A mulher diz Faz isso, faz aquilo A gente tem que fazer Faz Aí ela chega com o senhor O senhor sabe disso Porque quando a gente trabalha em pedreiro Você vai numa casa Quem que vai Quem que manda é ela A mulher Ela diz Eu quero isso, quero aquilo Né senhor O senhor sabe disso Se não for do jeito dela Ela se intriga com ele Isso aí o senhor sabe disso Não, eu quero assim Eu quero assim, assim, assim E pronto Aí eu não comentava Na idade de outra Pessoal Já é outro dia A gente ia provar Açaí com vocês ontem Mas como tava a noite A gente resolveu deixar pra provar Hoje, né Stephanie? Verdade, gente E agora a gente vai Tomar aqui com vocês Pra ver se tá bom mesmo O microfone aqui é todo improvisado Pega aí a farinha no chão Ó, como vocês podem ver O açaí tá bem grosso E bem cheiroso, hein? Nossa, que cheiro maravilhoso E a farinha aqui, tá? Não pode faltar, né gente? É, a farinha não pode faltar Olha só, gente Açaí 100% natural Sem mistura nenhuma, hein? Vamos, Stephanie Vamos, pra lá Vamos ver Dá água na boca Hummm Nossa, que cheiradíssimo Muito bom Hummm Tem gente que gosta De tomar com açúcar E tem outras pessoas Que gostam de tomar sem açúcar A gente toma dos dois jeitos, né Stephanie? Com açúcar e sem açúcar É gostoso do mesmo jeito Verdade Nossa, isso tá muito bom Muito, muito bom Hummm Hummm Gente, acabamos o nosso açaí agora Tava muito gostoso, né Stephanie? Tava uma delícia, gente Muito delicioso E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Compartilhar Porque isso me ajuda muito Na divulgação do canal E se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever Um beijo E até a próxima